Em nossos estúdios já está ela, a Nanda Soares, trazendo pra gente um giro de notícias que você encontra no maior portal do Piauí, um dos maiores do Brasil, o MeioNorte.com. Você ficando muito bem informado. Sextou, Nanda, bom dia! Sextou, Helder, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. Muito bem, qual a primeira de hoje? A gente começa falando sobre transporte público, porque com a proximidade do Natal, no dia 25, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a S-Trans, decidiu disponibilizar ônibus gratuito para a população nos dois sábados e domingos antes do Natal. O objetivo é facilitar o acesso da população e fomentar o comércio para as compras de fim de ano aqui na capital piauiense. A gratuidade será oferecida aos usuários do transporte público na capital no sábado, dia 16, neste sábado, e no próximo domingo, também no domingo, dia 17. E essa medida segue no próximo final de semana, dias 23 e 24 de dezembro, data que antecede o Natal. A Superintendência de Transporte Público, Públicos Terezina, que é presidida hoje pelo Bruno Pessoa, informou que basta portar um documento com foto para ter acesso aos ônibus, que são disponibilizados na capital piauiense. E essa gratuidade, como a gente mencionou, valerá para as empresas do consórcio Poti, na Zona Norte, consórcio Urbanos, na Zona Leste, o consórcio Terezina, na Zona Sudeste, e também a Transcall, que opera na Zona Sul de Terezina. Bom, então, uma notícia interessante para quem... A gente sabe que o fluxo de pessoas no centro da capital aumenta com a chegada das comemorações de final de ano, como trouxemos agora há pouco, e não deixa de ser uma iniciativa válida esse transporte gratuito. O prefeito aí tenta fazer a aquisição de mais 80 ônibus para aumentar a frota, não estão deixando com que ele faça isso, ele vem tentando, através de vários mecanismos, fazer a aquisição desses ônibus, porém, o que dá para fazer vem sendo feito no sentido de, por exemplo, colocar transporte gratuito para ver se dá conta da necessidade da população para esse final de ano. Obrigado. Obrigado.